Por que nos sentimos tão sozinhos quando estamos no meio da multidão? Como continuar quando os pés sequer sabem o caminho? Em que acreditar quando a verdade é apenas um ponto de vista? Para onde ir quando a única sensação é que não devemos parar? O mundo moderno é muito confuso. Há mais oportunidades do que nunca, mas também há mais perigos. Há mais oportunidades para desculpa, desculpa, um sentimento que não temos feito a maioria das nossas oportunidades. Um sentimento que há coisas que deveríamos estar fazendo, mas não sabemos como. Na Escola de Life, nós gostamos de olhar para como podemos viver nossas vidas melhor. E, principalmente, nós queremos responder uma pergunta. Estou vivendo a vida que eu quero viver, ou a vida que outras pessoas querem viver? A Escola de Life, para mim, é um lugar onde as pessoas podem vir e trocar experiências sobre um tema universal. Você pode se juntar em uma atmosfera de amizade e comunidade e compartilhar algumas grandes ideias. perguntando perguntas sobre, por que eu vivo como eu vivo? Quem sou eu? O que estou aqui na Terra para fazer? Qual é o meu propósito? Quais são os meus valores? A Escola de Life é um espaço que vai servir para as pessoas que querem entrar em uma jornada sem volta de transformação da própria vida. Principalmente, a gente oferece um espaço em que o indivíduo pode avaliar o seu próximo passo e tomar uma decisão na direção do seu próprio potencial. O Brasil está num momento de mudança e eu acho que o futuro do Brasil depende dos indivíduos. Agora mais do que eu acho, a Escola de Life oferece um arena em que alguns problemas de ser brasileiros, de viver em Brasil agora, podem ser discutidos em uma atmosfera de compassion. A vida não vem com uma série de respostas, mas com uma série de perguntas. E se nós podemos engajar com essas mais, então a vida se torna realmente rica e vibrante. Essas são as coisas que fazem nós o seres humanos que somos, e nós devemos celebrar elas. A CIDADE NO BRASIL